O Deus que eu conheço O Deus que eu conheço faz uma montanha virar em poeira O Deus que eu conheço fez uma criança matar um gigante Andou com Elias, ouviu Jeremias a todo instante Usando Moisés, abriu o mar vermelho com uma vara O Deus que eu conheço é um Deus que fere e também Que será? Quando Deus quer dar vitória, ninguém pode impedir Muda o curso da história quando Ele quer agir Mas o fraco fica forte, o gigante vira o chão Quando o crente está orando, logo vem o anjo com a bênção na mão O Deus que eu conheço é fiel, poderoso, não perde batalha Foi com Josué, venceu Jericó derrubando a muralha Gideão venceu com trezentos homens, uma multidão O Deus que eu conheço faz um derrotado virar campeão O Deus que eu conheço faz até dos ventos os seus mensageiros E dos seus ministros faz um povo abraçador Quando Ele quer, abre, fecha a porta e despedaça a lança E os céus nunca se esquece de olhar por nós Ele jamais se cansa Quando Deus quer dar vitória, ninguém pode impedir Muda o curso da história, quando Ele quer agir Mas o fraco fica forte, o gigante vira o chão Quando o crente está orando, logo vem o anjo com a bênção na mão Quando o crente está orando, logo vem o anjo com a bênção na mão